Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia cumpriu hoje um mandado de reintegração de posse em um terreno na comunidade de Bom Pastor, na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus. Mais de 300 barracos foram destruídos. A área de 350 mil metros quadrados foi ocupada há cinco meses. Nesta manhã, a polícia cumpriu o mandado de reintegração. 100 PMs participaram da ação. A reintegração começou por volta das seis horas da manhã. Segundo a polícia, a negociação para a saída dos ocupantes foi tranquila, mas teve muita gente que não sabia da ação da justiça. Cheguei aqui, eles falaram que não podia entrar a polícia. Mas não foi avisado nada, para ninguém. Porque geralmente é avisado, a gente é avisado, para sair do local, mas não foi avisado. A Força Tática e o Batalhão de Choque montaram uma barreira de contenção. SAMU, Bombeiros e Defensoria Pública também estiveram no local. Mais de 300 barracos foram retirados. Emanuel é um dos 300 ocupantes do local. Ele foi impedido de entrar. Um homem disse que comprou um lote na área por mil reais. O terreno, conhecido como Comunidade Bom Pastor, é uma propriedade particular dentro do bairro Colônia Santo Antônio, próximo à Avenida Torquato Tapajós. Em agosto, os ocupantes fizeram uma manifestação contra a polícia. Na época, eles denunciaram a violência que supostamente foi feita por policiais civis. Os ocupantes também disseram que o dono da propriedade havia concordado em ceder 60 mil metros quadrados. Mas depois desistiu da doação e entrou com um pedido de reintegração. O documento foi assinado na décima vara do meio ambiente pela juíza Mônica Goldin. Essa reintegração de posse é repassada pela oficina de justiça. É a décima vara, né, cível. E nós só viemos mesmo fazer o cumprimento dela. A ação da polícia terminou no final da manhã. Apesar do reajuste no preço do trigo, o pão ainda não aumentou. Mas o setor tem amargado prejuízos. A produção aqui no estado caiu 7%. O pãozinho faz parte da alimentação da maioria dos brasileiros. Com o amazonense, não é diferente. A melhor combinação é o x-caboclinho, que acompanha o queijo coalho, tucumã e banana frita. Mas o setor de panificação sofre com a crise. Este empresário já reduziu o quadro de funcionários. A gente também deu uma reduzida aqui no nosso funcionário, né, então a gente está procurando segurar o máximo possível. Além das demissões, a produção de pães no estado caiu 7%. Isso porque o consumo diminuiu. Quando existe a redução da produtividade é porque existiu, em primeiro lugar, a redução do consumo. O cliente procurou outra alternativa de consumo. E isso vai ligar também direto à questão salarial, que é a questão de demissões. E se o faturamento diminuiu, o consumidor também pode ser afetado. O principal ingrediente do pãozinho de cada dia, o trigo, é importado e vendido em dólar. Com a alta da moeda americana, o produto já teve um reajuste de 10%. O valor ainda não foi repassado para os clientes. Mas está difícil manter o preço. Se hoje vier a acontecer, hoje ou amanhã, enfim, um reajuste na farinha de trigo, seja qual for o reajuste, ele será automaticamente repassado no mesmo percentual ao produto pão. Hoje o valor do quilo do pão em Manaus está em média R$ 8,00. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. R$ 8,00.